Não, tem alguma coisa diferente, eu conheço o Ferruge, ele não tem olhos azuis, você tem... Mas é que às vezes você não olhou muito, você olhou o cabelo. Ele é sósia. Não, ele não pode ser o sósia e eu ter sido enganado esse tempo inteiro. Ele é o sósia. Fala no microfone que você... Eu sou o Ferruge. Mas olha, é o sósia que canta, quer ver? Não, eu não quero sósia. Você vai ter que ir no namoro então? Nossa, o namoro tá acabando agora, você me enganou. Eu tô te dando um monte de coisa, pai que é silicone, a mãe vai dar. Tô te dando tudo e você é o cover. Eu fui enganada de novo. Fica tranquilo que ele vai dar um show aqui, quer ver? Calma aí, calma aí. Calma. É cover, é cover, mas ele tem talento, quer ver? Não, imagina chegar o cover do Picô. Calma, calma, vou cantar pra você. Vai, vai acalmar, vai. Calma, calma, vou cantar pra você.